Pai Sandu acerta a prorrogação de contrato do meio-campista José Aldo. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito desse seu novo vínculo, até quando vai com o Papão, além disso sobre as negociações com o Guarani de Santa Catarina, que tem o seu vínculo definitivo. Quero trazer os detalhes a respeito dessa história, além disso comentar com vocês também sobre a lesão grave do atacante da Alberto. Será que ele fica no Pai Sandu para o ano que vem? Ele que só está emprestado pelo CSA? Enfim, trazer os detalhes também a respeito dessa sua situação contratual e também da sua lesão. E outro assunto importante, a confirmação da continuidade do trabalho do técnico Márcio Fernandes para a disputa da Copa Verde, o que disse o presidente do Papão e os seus números até aqui, após a frustrante eliminação na disputa da Série C. Esses eram os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo hoje, aqui no YouTube do Black Card. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ajudar a gente chegar nessa meta de 40 mil inscritos até o final do mês de outubro. Aqui dentro do nosso canal a gente grava vários conteúdos do próprio Pai Sandu, inclusive eu vou estar deixando na tela final a nossa playlist para você acompanhar tudo que rola aqui dentro do Pai Sandu, convidado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é da UPA Esportes Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora oficial, inclusive do próprio Papão, para você lucrar com os jogos desse sábado. Teremos aí, por exemplo, a final da Copa Sul-Americana, entre São Paulo e Independiente Del Valle. Além disso, outras boas partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, Atlético Mineiro e Fluminense, Internacional e Santos, também com Flamengo e Red Bull Bragantino, Goiás e Fortaleza, Ceará e América Mineira. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da UPA Esportes Bet, como eu falei para vocês, uma casa de apostas de confiança, patrocinadora, Master, inclusive, um das principais do Pai Sandu, e também patrocinadora oficial da Série C do Campeonato Brasileiro e aqui do nosso canal. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a grave lesão e a cirurgia ainda nesta última terça-feira do atacante Dalberto, jogador que está emprestado pelo CSA. Essa informação ainda é confirmada no comecinho dessa semana pelo portal O Liberal. Valeu demais, rapaziada. Após essa sua lesão ligamentar no joelho esquerdo, ainda naquela partida contra o ABC, na segunda rodada dessa fase de grupos, decisiva na terceira divisão nacional, ele acabou participando de 10 minutos e logo teve que ser substituído após essa sua grave lesão. Inclusive, essa cirurgia que aconteceu de forma de bastante sucesso não teve grandes problemas, entretanto, teve que passar por esse grave procedimento, o que pode tirar dos gramados de mais ou menos 8 até 9 meses essa sua recuperação. Uma pena, já que o seu contrato com o Papão vai só até dezembro agora, de 2022, inclusive junto com o seu vínculo no CSA. Ou seja, praticamente vai ficar livre visando 2023 e essa informação confirmada pelo jornal O Liberal garantiu que o jogador irá fazer a sua recuperação física e todos os seus procedimentos para o retorno gradativamente aos gramados dentro da estrutura do Paysamu. Uma informação importante, já que, segundo o médico do clube, o Edilson Andrade, o atacante, realizou uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Se receber a alta amanhã, o clube prevê o início da fisioterapia. O Edilson Andrade, o atacante, realizou uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Se receber a alta amanhã, o clube prevê o início da fisioterapia do atacante do Alberto para ser recuperada a cirurgia já na próxima semana. Ou seja, é um pouquinho complicado essa sua questão, podendo tirar ele de 8 até 9 meses da próxima temporada. A gente já está no finalzinho de setembro, então podemos considerar outubro, novembro e dezembro. Então, possivelmente, ficando à disposição entre maio e junho lá do ano que vem já na disputa do Campeonato Brasileiro. Uma pena, já que o do Alberto chegou com a certa expectativa, que é bem verdade, não conseguiu corresponder. Foram apenas 3 jogos sem o titular diante do Campinense quando fez sua estreia, ainda lá no dia 30 de julho, também diante o Autos do Piauí e, por último, contra o Vitória, antes de ter essa sua lesão lá no dia 27 de agosto contra o ABC jogo na Curuzu. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários qual seria essa sua decisão. A diretoria ainda não falou se vai estender o seu contrato, enfim, ou até mesmo assinar um vínculo em definitivo. O fato é, como confirmou a reportagem do O Liberal, vai se recuperar dentro da Curuzu com essa sua lesão, ficando 100% a partir de junho, maio, junho do ano que vem. Seus números pelo CSA, time que ele começou em 2022, 20 partidas, 3 bolas na rede. O Dalberto já é experiente no futebol brasileiro, passagens por ABC, Londrina, Juventude, Esporte, Coritiba. Quero saber a sua opinião se pode ser uma boa alternativa para o ano que vem. Na minha visão, se for um contrato de produtividade, enfim, conseguindo as melhores condições para o Papão, acho que pode ajudar na Série C do Campeonato Brasileiro. Hora da sequência do nosso vídeo de hoje para falar sobre a extensão de contrato do meio-campista José Aldo com o Paes Sandu. Essa informação também confirmada ainda nesta terça-feira lá pelo pessoal do Liberal, onde ele fez um contrato aditivo com o Papão até o final da disputa da Copa Verde de 2022, que irá se iniciar agora já no finalzinho do mês de outubro com a sua finalização em menos de 15 dias. Infelizmente, a CBF acabou errando muito no planejamento do seu calendário neste ano de Copa do Mundo. A Copa Verde que irá começar mais ou menos no dia 28, de outubro, para o Paes Sandu e com a sua grande final, torcemos para que o Paes Sandu esteja lá, marcada mais ou menos para o dia, entre o dia 13 e 14, no máximo dia 15 de novembro. Uma boa notícia, pelo menos, tendo o jogador para essa fase final importante da temporada que, apesar de não ter conseguido o acesso, pode tentar apagar um pouco dos erros dessa temporada com a conquista do título da competição e, por que não, já chegando na terceira fase da Copa do Brasil no ano que vem. O José Aldo, que ainda tem a sua situação indefinida com o Papão, já que a informação é inclusive do próprio o Ricardo Leixeva, coordenador de futebol do Paes Sandu, havia garantido ainda na semana passada que essa situação do jogador foge um pouco do controle do Paes Sandu, isso porque ele pertence ao Guarani de Palhoza, time da segunda divisão de Santa Catarina, onde tem contrato até dezembro de 2023 e agora estendendo seu contrato também com o Paes Sandu apenas por empréstimo até novembro, no caso, até novembro, no finalzinho do mês com o Papão. Então ainda tem o seu futuro indefinido para o ano que vem e principalmente com o não acesso do Paes Sandu à segunda divisão. Fica difícil a gente imaginar um acordo mais ou menos do que aconteceu lá na sua última renovação num contrato gratuito mas estendendo o seu vínculo com um salário inclusive maior ele que ganha mais ou menos na casa de 60 mil reais essa informação confirmada também pelo O Liberal. Inclusive nesse ano de 2022 ele recebeu proposta da Ponte Preta na disputa da Série B acabou que as conversas não chegaram a avançar tanto assim já que o período de inscrição dos jogadores na segunda divisão estava próximo de finalizar acabou que essa negociação emperrou mas de fato José Aldo desperta interesse tanto da Ponte Preta quanto também do CRB que foi o outro time que procurou o meio campista nessa temporada 24 anos de idade apenas sendo que na Série C do Campeonato Brasileiro que é a principal competição entrou em campo 22 vezes com 4 bolas na rede e também uma assistência foi um jogador importante principalmente após a lesão do Ricardinho que todo mundo imaginava ser o camisa do time José Aldo acabou levando essa sua responsabilidade nas costas mas que na minha opinião conseguiu ir bem também nessa disputa da Série C no ano passado ele já havia chegado na reta final da terceira divisão com 8 partidas um gol marcado já deixando uma boa impressão o José Aldo que como eu falei para vocês ele pertence ao Guarani onde vem sendo emprestado desde lá do ano de 2018 perdão desde 2017 ele vem sendo emprestado pelo Guarani já havia passado no Sub-19 do Palmeiras também no Internacional Sub-20 no mesmo estilo de empréstimo ainda lá em 2019 no time principal do Internacional onde fez inclusive uma partida no principal no Portimonense de Portugal Pelotas até chegar no Paysandu após a disputa do Gauchão lá do ano passado quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também pelo menos essa extensão de contrato até o final do ano já que ele não poderia ser inscrito em qualquer outro clube aqui do futebol brasileiro pelo menos tendo essa disputa está importante Copa Verde para o Papão nesse ano de 2022 mas para o ano que vem como confirmou o Ricardo Lecheva ainda indefinido já que essa sua situação foge um pouco de controle do Paysandu para você o que poderia fazer a diretoria de diferente para contar com esse excelente meio campista também para a próxima edição de Série C Copa do Brasil e também no Campeonato Estadual e a Copa Verde torcemos para que seja um pouquinho mais organizada em 2023 E para finalizar o nosso vídeo de hoje quero também falar com vocês sobre a permanência a continuidade do trabalho do técnico Márcio Fernandes para essa reta final do ano de 2022 essa informação também confirmada pelo portal do O Liberal garantiu ainda em conversas com o presidente do Paysandu o Maurício Ettinger ainda essa continuidade do treinador para a disputa da Copa Verde que será disputada entre os dias 25 de outubro até o dia 15 de novembro na minha opinião uma boa decisão para 2023 eu acho que a adolescida vai acabar cheando um pouco mas agora para essa reta final do ano com poucos nomes também disponíveis no mercado acho que a melhor escolha foi sim dar continuidade com o experiente treinador os seus números nessa temporada de 2022 41 partidas 21 vitórias 9 empates e outras 11 derrotas marcou 65 gols e sofreu outros 41 na Série C 25 jogos 10 vitórias 7 empates e hoje o derrotas acabou devendo muito nesse quadrangular final onde todo mundo imaginava ou pelo menos tinha essa expectativa do Paissandu brigar mais lá com os dois primeiros então o dirigente já confirmou essa continuidade do jogador inclusive a informação do próprio o liberal da conta que pode existir um acordo para ele continuar no clube na temporada que vem no entanto tudo depende do futuro político do Paissandu o acordo só valerá se o Ettinger o atual presidente e candidato às próximas eleições for reeleito então é do interesse do próprio presidente do Papão essa continuidade do técnico Márcio Fernandes para o ano que vem quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários ele que inclusive deu uma declaração falando sobre essa sua continuidade após o empate por 1x1 contra o Vitória na Curuso na última rodada abre aspas vai depender da direção do clube se eles acharem que eu mereço ficar eu estarei aqui caso contrário vou seguir em frente fecha aspas foi o que disse durante a sua coletiva de imprensa na última rodada da Série C quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você fez a respeito dessa decisão da diretoria de permanecer com treinador até o final da Copa Verde e também sobre o presidente já ter essa intenção de continuidade no seu trabalho para 2023 mesmo sem deixar isso concreto ele que já é bem experiente principalmente no âmbito da terceira divisão foi campeão inclusive agora recentemente em 2020 com o Vila Nova também treinou por último o Londrina Santo André 13 Brasiliense o próprio rival o Remo lá na temporada de 2019 enfim um cara já bem conhecido bem rodado aqui no futebol brasileiro quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre mais essa decisão da diretoria começou o vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre ficar por dentro de tudo que rola dentro do Pai Sandu aqui com a gente no YouTube do Black Card vou estar deixando aqui na tela final outros vídeos falando a respeito do Papão e também a nossa playlist do Pai Sandu aqui no canal vai estar aqui na tela final para vocês acompanharem o link aqui embaixo na descrição também da UPSportsBet para você fazer as suas apostas nos jogos inclusive este final de semana a patrocinadora oficial do Pai Sandu também nesta última série quem falou com vocês foi o Guilherme e nós vamos na próxima oportunidade valeu galera